Agora a gente vai para as pesquisas de intenção de voto em algumas das maiores capitais do país. Na pesquisa da Atafone em Belo Horizonte, o prefeito Ford Noman, do PSD, oscilou de 46% para 48%. Mesmo com a margem de erro, ele está à frente de Bruno Engler, do PL, que oscilou de 39% para 42%. O percentual de brancos, nulos e eleitores que não votam em nenhum dos dois passou de 10% para 7%. E o número de indecisos foi de 5% para 4%. A pesquisa da Atafone foi feita nos dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Já na pesquisa Quest, o prefeito de Belo Horizonte, Ford Noman, do PSD, se manteve em 46%. Bruno Engler, do PL, oscilou de 40% para 41%. O percentual de brancos, nulos e eleitores que não votam em nenhum dos dois passou de 9% para 10%. E o número de indecisos foi de 5% para 3%. A pesquisa Quest foi realizada nos dias 25 e 26 de outubro. E a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, oscilou de 45% para 47%. André Fernandes, do PL, foi de 43% para 45%. Pela margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. O percentual de brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar em nenhum dos dois passou de 8% para 5%. E o de indecisos foi de 4% para 3%. A pesquisa Quest foi realizada nos dias 25 e 26 de outubro. E a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Em Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, oscilou de 42% para 50%. Cristina Graham, do PMB, passou de 39% para 38%. O percentual de brancos, nulos e de eleitores que não pretendem votar em nenhum dos dois passou de 15% para 11%. E o de indecisos foi de 4% para 1%. A pesquisa Quest foi realizada nos dias 25 e 26 de outubro. E a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Em Goiânia, Sandro Mabel, do União Brasil, oscilou de 46% para 48%. Fred Rodrigues, do PL, foi de 39% para 38%. O percentual de brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar em nenhum dos dois foi de 11% para 10%. E o de indecisos se manteve em 4%. A pesquisa Quest foi realizada nos dias 25 e 26 de outubro. E a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, se manteve em 43%. O capitão Alberto Neto, do PL, passou de 41% para 42%. Pela margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. O percentual de brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar em nenhum dos dois se manteve em 12%. E o de indecisos foi de 4% para 3%. A pesquisa Quest foi realizada nos dias 25 e 26 de outubro. E a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.